Repare essas imagens de um homem andando pela rua com sacolas na mão. Ele age como se nada tivesse acontecido e segue normalmente. Segundo a polícia, ele tinha acabado de invadir uma casa no bairro Cidade Nova. Esse jovem de 23 anos, que prefere não se identificar com medo de represálias, é o morador do imóvel invadido. A vítima conta que além do suspeito ter deixado o prejuízo, teve a audácia de comer os alimentos que estavam na cozinha. Ele arrombou a porta da cozinha, entrou para dentro de casa, tomou um café, comeu o que tinha para comer, revirou a casa inteira e roubou perfume, roubou um capacete novinho, alguns alimentos que tinha no armário. Pegou e roubou, tentou roubar a lâmpada de fora, da área da parte de trás, e como não conseguiu, ele pegou e foi embora com o que tinha. Os perfumes mais caros e os que estavam cheios, os que estavam pela metade ou abaixo da metade, não levou, o capacete novinho levou e uns alimentos, fora consumir. O crime aconteceu depois que a vítima saiu para trabalhar. A gente se sente fragilizado, porque a gente sai para trabalhar cedo, o cara vem e arromba a porta da casa da gente e furta as coisas que a gente rala para poder trabalhar e conquistar, então dá muita raiva, muita angústia na gente. O suspeito já é conhecido no meio policial pelo modo de agir. Há uns três meses atrás, aproximadamente, eu estava levando minha esposa para trabalhar e no caminho eu vi esse cidadão deslocando para o bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda falei com ela, vai ter furto. Entrei de serviço à noite, dois arrombamentos no Senhora das Graças. Uma das vezes eu perguntei, o autor alimentou na sua residência? Ela falou sim, eu falei, é o fulano. Sei onde ele mora, fui na casa dele, ele negou em princípio, falei, olha, viram um cara com a camisa Flamengo lá, te viram? Ele falou, ô Sebastião, eu estou roubando porque minha família está passando dificuldade. A explosão dele falou, cara, mentira. Então pegamos lá os alimentos que ele furtou e localizamos parte dos outros materiais que ele furtou na casa. No começo deste mês, mostramos um caso bem parecido no bairro Imperial, de uma família que teve a casa invadida por um criminoso, que levou eletrônicos, roupas, TV e perfumes. Repare bem lá no fundo da imagem. Conseguiu ver? Um homem andando na calçada, segurando vários objetos, sentido ao bairro São Sebastião. O circuito é de uma mercearia. Esse, segundo a polícia, é o suspeito de fazer a limpa no imóvel. O criminoso não tem dado trabalho só para as vítimas, mas para a polícia, que prende, mas na sequência, ele é liberado e volta a praticar o crime. Décima quarta vez que eu prendo ele por furtos. Décima quarta. Muito conhecido meio policial. Ele vir para as ruas e furto naquela região do Imperial, Cidade Nova, Sion, Santana, Senhora das Graças, aumenta os nossos índices. É impressionante. Ele não consegue ficar sem furtar.